Oferecimento Produtos Lucena, alimentos da sua natureza. Olá, boa tarde. A gente começa o cotidiano aqui na TV Tropical Record TV. Olha o programa hoje, está super especial. Tem matéria de saúde, vamos falar de tecnologia assistiva e também do Halloween. Está imperdível. Confere só o que vem por aí. E a gente começa o programa hoje falando da tecnologia assistiva, que ajuda muitas crianças que estão aí no tratamento do câncer. Nós fomos até a casa do Valpaiva para mostrar bem direitinho como é que eles usam esses recursos. Você já ouviu falar em tecnologia assistiva? São metodologias e recursos utilizados para trazer mais autonomia. Na Casa de Apoio à Criança com Câncer, as crianças assistidas utilizam muitos desses recursos. A tecnologia assistiva são todos os dispositivos que auxiliam os pacientes a interagir com o meio físico. Leitores de tela para auxiliar aos deficientes visuais. Dispositivos de interação para pacientes com mobilidade reduzida, como telas sensíveis ao toque, mouses que auxiliam no movimento e teclados também adaptados, como teclados em braile. Com a evolução do tratamento, esses dispositivos podem ser adaptados a essa nova realidade da criança. Elas começam com a limitação e essa limitação, ao decorrer do tratamento, elas podem mudar, podem melhorar ou a gente tenta adequar esses dispositivos a essa nova realidade da criança. A autoestima é notória como essa autoestima muda em relação à inclusão em si das crianças. Fernando usa a tecnologia assistiva para quase todas as atividades do dia a dia. Ele é deficiente visual e já está familiarizado com alguns recursos. Eu tive celulares antes que eram aqueles de teclado, né? E eu lembro que quando surgiu o iPhone, eu estava conversando com um amigo meu pelo Twitter, que ele também é cego, né? Pelo Twitter, assim, bombado. Ele falava, eu falei pra ele, ah, o iPhone é impossível pra gente. E ele fez, ah, me desculpe, amigo, mas pra mim o iPhone é o celular mais acessível que existe. E eu fiz, ah, se é pra você, é pra mim também. E eu faço coisas no celular touchscreen, hoje, né? Que é o da, 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 que a gente vai tocando na tela sem botão, que eu não fazia no celular de teclado. Então, assim, me trouxe muitas facilidades. Eu normalmente uso ele assim, com a tela escura, porque eu vou passando o dedo e ele vai lendo os aplicativos. E-mail, Instagram, Facebook, WhatsApp. Então, se for que eu quero abrir o WhatsApp, eu dou dois toques. Aí ele abre. Agora, pra todo mundo visualizar a tela, eu dou esses três. E aí eu vou, ó, dois toques, abre o Instagram. E aí eu vou passando, assim, tem vários atalhos diferenciados, né? Se readaptar às possibilidades da tecnologia também é uma preocupação da casa do Valpaiva. Com o tratamento do câncer, muitos dos pacientes ficam com dificuldades motoras ou perdem a mobilidade. E é preciso inseri-los da melhor maneira possível à rotina que se tinha anteriormente. Nós temos aqui, em todas as mesas, em todas as bancadas, em todos os computadores, nós temos dispositivos de tecnologia assistidas, que são os tablets, que são as telas sensíveis ou top, que permitem crianças com dificuldade de mobilidade, a interação com o dispositivo, com os teclados em braille e teclados com letras aumentadas, que facilitam essa interação, certo? E também mouses que servem como próteses, que eles são de investir, certo? Acoplam ao membro do paciente. A cadeira de roda em si já é um dispositivo de tecnologia assistiva, certo? O tablet é o que faz a interação do paciente, que tem essa limitação física, com o meio tecnológico. Está acoplado à cadeira para facilitar essa interação. Fernando é decisivo. Hoje, os recursos da tecnologia assistiva são tão presentes na vida dele que não dá para viver sem. Estou sempre com o celular para entrar em contato com clientes, para verificar minhas redes sociais, trabalho muito com redes sociais também, uso muito o meu computador para escrever livros. Eu gosto muito de ler livros e eu leio livros hoje todos no iPad. E a gente vai agora para um rápido intervalo comercial. No próximo bloco, vamos falar de saúde e como você pode usar muito bem a esteira para ajudar o seu corpo. Tem também uma matéria falando do LPF para a escoliose. E você sabe o que é isso? Presta atenção que no próximo bloco a gente explica bem direitinho. Oi pessoal, tudo bem? Eu, Karina Keliana. Estou de volta essa semana para falar com vocês sobre diabetes. Pois é, é uma das causas e dúvidas que vocês mais apresentam e perguntam. Então, segundo a Federação Nacional do Diabetes, existem hoje mais de 4 milhões de pessoas no mundo com esse quadro. E é uma doença que tende a progredir com outros tipos de patologias, muito preocupante nos dias atuais. Você que é diabético, se não tratar, pode evoluir para doença renal, doenças intestinais e até mesmo o câncer. Então, partindo desse princípio sobre esses cuidados com relação à saúde, eu vou iniciar agora as dicas de como você pode agregar esse controle através da alimentação saudável. O que é que você tem que fazer e quais são os alimentos potentes que vão te ajudar nesse processo. Música Música